Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Pedro Henrique, esse viado que não faz nem festa, acho que vai pegar alguém e comer alguém desse jeito. A pedido do próprio Pedro Henrique, ele fez aniversário dia 1 de janeiro e mandaram o pão do clube do Renato... O quê? Dilharduti! Ou vá bem, né, mega? Eu tenho um bagulho aberto aqui, eu tô nervoso. A pedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 5 de janeiro e um pão do clube, galera nervosa, mega... Cadê o bagulho aqui? Está aqui a galera do Malacan. Então mandaram o pão do Al Souza, porque ele não veio no Natal e nem no Ano Novo aqui em casa. A pedido do Ale Figuimaranhas, o pão do Rick Feitosa, que mama rende, chupa chorando, a pedido do Niltinho. Mandaram o pão do Leonardo Ridal, que reclama que eu só fico com minha namorada em vez de jogar basquete. A pedido do Alexandre Esbraim, mandaram o pão do da Mikachu. E para de pegar contatinhos, a pedido do Carlos, mandaram o pão do do Max Welder, do Val Cleidson, CDG, do Francisco Onil, do caralho, do Dominico Batuta. E da galera de Presidente Médici, a pedido do Blackout, e mandaram o pão do Luiz Leonessa. Pão do cão da galera do Luiz Conforça. Vamos voltar aqui, hoje é dia que eu tô cansado pra caralho, mas eu não sei o que é que acontece quando eu volto pra gravar, quando eu digo FALA MEUS PUTOS! O bagulho fica doido e o meu peru fica mole. É uma merda. Vamos lá aqui, ó. Então, o caminho é lá. Já que o caminho é lá, eu não lembro nem de que porra foi o que tava acontecendo aqui. Eu lembro que tava acontecendo bagaceira. Eu tava bem pra caralho, mas depois eu não tô mais. Isso aqui, ó. Chamar. Vamos chamar o elevador. É, eu vim de lá do Nordeste. Acabar da peste. Agora vem pra cá, fica zoeiro. Vim sempre naquela mira do amor do Malakó, hein. E pronto. Quem vier, o bicho sataniza, hein. Eu tô com bala pra caralho. Deixa eu só ir carregando, porque tem que ser carregado aqui. Opa. Chegou um brother aí. Já ouvi, ouço vozes, hein. É isso aí, ó. Vamos quebrar logo o negócio aqui. Vamos pegar as balas que tem pra pegar. Eu gosto de chegar, zoeiro. Opa. Eu tô achando que isso aqui é um canil, tá ligado? Acho que eu já vim por aqui, véi. Mira de detonação. Vem pra cá também. A gente pisa na perna. Pelo menos se ele vier, tá deficiente. Opa. Isso aqui não anda sozinho. Joga lá pra que quem vier, a gente se assuste aqui, ó. É. Vamos correr. Vamos na correria, amigo. Quando a gente escutar o primeiro rugido do Malakói... Mete bala. Pronto. Tamo bem. Quem vier, eu dou um tiro na cabeça. Calma. Tá o bagulho ali, ó. Vamos ter que... A gente tem que ser cauteloso. Tá ligado? É bala. Tá bom. Opa. Tem um negócio ali, hein. O corpo aqui tá bem. Calma. Fica esplêndido. O tipo 10, se você é mais light do que jogar, do que... Ai! Opa da peste, os cabas vêm zoeira. Nego, os cabas vêm pulando, é tudo, caralho. Capeta, o caba vem doido. Dá a munhecada, meu irmão. Isso, lightning gun na cabeça. Volta pra arrombar. Filho da puta, já fica vivo, amigo. O caba tá louco. Opa da peste. E dá pra fazer alguma coisa? Dá não. Acabou-se. O cara romperdeu o braço. É isso aí, é desgraça plantada no universo. Opa. Opa. Mina de detonação. Deixa eu usar um... O med kit aqui. Que eu já fico pelo menos Satisfatório Então, o bagulho aqui Já é simplório, o bagulho aqui não tem muito mistério É só a gente chegar pra cá Correr e foda-se, tá ligado? Vem pra cá, aumenta a bomba da pet Calma daí, vai embora Megan Pronto, quem vier É nóis Tá bomba da peste Eita, filha da puta Toma uma dose de Yakulti aqui Ah não, filho O cara tá zoeiro O rapaz quando aparece no duto Ele foda o esquema todinho Pra que tu olha? Resiste O cara chega aí, amigo O cara tá logo Uma loucura aí Foda, esse cara se mata, véi Pra evitar problema, o cara pega a arma aqui Bota na cabeça e dá o tiro Então eu já entendi O procedimento aqui é o seguinte É tomar no cu Pronto Pronto, tamo bem, hein Tamo o melhor possível Vem logo pra cá Que o que vier Eu esqueci de pegar aquela balinha lá do amor Mas não tem importância Vem por aqui Pô, Megan Isso aqui é É o supra-sumo do prazer Opa, tem o negócio piscando ali, hein Não tem bronca não Menino, rapaz Não deu nem tempo Só deu o tempo do Acabou Acabou, já vem doido Na coluna Tomar no cu, doido Não pegar nada Só vou deixar eu pegar os itens depois Quando eu pelo menos finalizar essa parte aqui Porque se eu for estar pegando o itens que nem imbecil Pegando o caixa e o caralho É capaz de eu perder mais tempo do que fazer qualquer outra coisa A gente vai ter Quase que não sai Então vai ter que vir por aqui Que é pra ficar Bem Isso Pronto, agora a gente vem pra cá Porque é aqui que é o lugar Que todo mundo fica do caralho Eu quero ver alguém vir pra cá Quem vier pra cá é o pica louca Ninguém vem, não Os caras tão com medo Os caras tão com medo do mestre Cadê? E aí, otário? É isso aí O cara Dá só Só apavora Só apavora o bicho Só apavora Só apavora O negócio é o cara ficar aqui Porque quando o bicho vier O bicho fica correndo lado pro outro Que nem uma pet Pô, tô nervoso, caralho É, ele fica com medo do bagulho Ele tem medo da treta Esse filho de rapariga Ele vai Vai vir algum subindo pela direita Eu não duvido é nada Pronto O primeiro já era Porra, não era esse aqui não É esse aqui Eita, eu sabia que vi o cara do lado Filha da puta Fica só bem Fica só bem É, amigo Os caras tão Os caras aqui Tão Tão com a peste Epa É, aqui é uma merda Quando eu volto Os caras ficam medrosos Rapaz É aqui mesmo Foda-se Bomba da peste O caba Eu não entendi O que foi que aconteceu Mas o importante É que rolou doideira Rapaz Deixa eu Eu ainda Ainda bem que eu ainda tenho um ali Ai, tá bom O bicho tá Até deficiente Ele vem pra cá Filha da puta Amigo Pô, amigo Line gun É o que a gente tá querendo É o que a gente Almeja, hein É isso aí Obrigado Pega aquele bagulho ali Não, não é isso aqui não Filha, é o outro Filha da puta Sujo Isso, amigo Maravilhoso Um já foi Agora falta quantos? 80, né? Tomei no cu Ô, amigo Eu tô errando o botão Eu tô errando o botão Caralho Os caras tão batendo o cabelo Os caras tão nervosos, hein É, rapaz Ali volta O jogo volta ali O jogo ali volta Caralho Deixa eu jogar uma line gun ali Muito doida É isso aí Vamos torrar Torra o mob Quem vem? Ninguém? É isso aí Será que acabou? É, acabou mesmo Vamos botar aqui Só de precaução Que a gente já sabe Que vem desgraça Tem que botar a pistola Mesmo que a pistola É o amor Isso Maravilhoso, amigo Aqui eu tô bem pra caralho Por isso Eu vou até salvar Tá ligado? Quando o cara faz um feito histórico Uma doideira muito boa assim O cara é salva, pô O cara simplesmente não Não deixa uma oportunidade dessa Passar em vão, não Tá ligado? O cara vem aqui Tinha uma selfie Pra registrar o momento Pra galera saber que você tá bem Tem um pós-nodo aqui Que eu não tinha nem visto Obrigado Isso Tamo melhor do que todo mundo Agora a gente só Agora é só Raquear o painel E avançar Na velocidade Do amor E da compaixão Pronto Aqui eu já tô Pega essa merda aqui Vamos embora Pega essa bocha aqui também Já pelo menos Foi o faro aqui Que essa arma aqui Ajudou pra caralho Bota aqui também Pega tudo aí Meu irmão Bota pra fuder Essa aqui a gente vai precisar Por enquanto Por enquanto a gente tá bem aqui Tamo Tamo bem servido Aqui tem um arpão Dinheiro Eu queria achar dinheiro em caixa Tá ligado? Era bom pra caralho Mas na vida real Não acontece isso Aqui Carregar tudo É pra carregar tudo É pra arrombar a boca do balão Aqui Maravilhoso Esplêndido Cadê o mob? Vem pra cá mob Filho da puta O cara vem pra cá Vai vir a bobônica agora Pronto Acabou Acabou Agora corre daqui Que vai vir bicho Tem que ir pra lá mesmo Filho Tem que vir pra cá Só que eu tô meio nervoso E eu fiz muita coisa Eu vou salvar Eu volto e salvo Sempre só assim Eu sou um cara muito pra cá Vida Eu sou um cara que sempre tá bem E sempre tem que tá melhor Do que todo mundo É isso mesmo Ficar indo e voltando Que nem imbecil Tira a selfie Pra registrar o momento Porque a gente tem que ficar Do caralho Vem pra cá Isso aí Maravilhoso Eu quero que se foda O foda o cara tá rogando no escuro Meu irmão Rogando no escuro É um negócio de cor O cara fica mais imerso Não joga ainda Mas qualquer coisinha O cara fica num drama Da porra Meu irmão Quando eu jogo O Dead Space 1 Pela primeira vez Eu me fodi Véi A gente não é época de juvenil Medroso pra caralho Mais medroso do que eu já sou É isso aí Tem um caminho aqui Alternativa Eita O cara mata Filho da puta Tá me fazendo o mesmo Rapaz É nas costas É nas costas Que vem gente Escute As passas Podem destruir O marcador Passo 1 Corregar na máquina Corregar na máquina Passo 2 As escravidas vão Estão fortes Estão fortes Eu não entendo Oh meu Deus Ele está voltando Aquele rapaz aqui Está morto Eu vou lá ajudar A vagabunda Vamos lá ajudar A vagabunda Lá filho Pra gente Pelo menos Ganhar uma recompensa O bicho está doido Aqui amigo Me pegou Me pegou Me pegou Me pegou Me pegou Você quer falar Você falou Você falou De lá Não sei Eu vou ajudar A última pessoa Que disse Que tentou me matar Ei Pegue isso Eu não vou te hurt Sim Sim Você conseguiu Isso Você tentou E você está morto Eu lembro que tem um mob Por aqui me seguindo Ainda bem que o jogo Bugou O mob Desconcretizou O bagulho Tem uma caixa ali Eu vou pegar Essa caixa Está de sacanagem É O bicho ali Está morto Ainda bem Ainda bem A gente vai arrumar Vamos arrumar Um cruzo Olha Eu acho que Nós estamos Ainda bem Vamos começar Aqui Eu sou Isaac Ellie O que você quer Isaac? Eu estou tentando entrar no hub de transporte Eu preciso entrar no setor de governos O que você acha que nós estávamos tentar fazer? Eu posso te ajudar Além disso Nós temos uma chance melhor se ficarmos juntos Você não concorda? Não é uma chance Isaac Outra pessoa É Só uma liabilidade Eu vou Relevar a porta Mas depois Você está em seu próprio E por favor Não me siga Não me siga Ok? Está bem filho A gente não vai transar hoje Não Mais tarde a gente desenrola Essa guerra Agora o foda É que daqui pra Mais tarde Vai aparecer Bicho pra caralho Deixa eu Tirar os membros Aqui do bicho Tem um bagulho ali Piscando E o foda é que eu tenho medo Vai aparecer um mob Muito doido Agora pega de longe mesmo Isso aí Esse elevador é ligeiro Não é filho? Opa Com a self ali Pra registrar o momento Bem Falta esse gemegeme Do caralho Vou aproveitar o bagulho Aqui ó Que está no armazém Do Malakoy E vamos vender Essas merda aqui ó Cartucho de impulso O que a gente tem pra vender O que a gente tem pra comprar Inventário Porra nenhuma Dinheiro tá pouco pra caralho É Eu tenho o medkit Tenho a mina Esse aqui é pra detonador Não tem como usar esse aqui não Eu não tenho detonador Mas deixa aí Deixa aí de qualquer coisa A gente vai Juntando Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui Não dá pra comprar node Vou comprar pelo menos Duas munições aqui Vou comprar o medkit Pronto Sempre comendo o medkit na mão Pra poder ficar melhor Melhor que todo mundo Tá ligado Tá bobada perto Pera aí amigo Pronto Dá a volta aqui Deixa eu morrer Eu tô no point mesmo O bicho chegou Deu um cuspe em mim Sem querer Ó os bichos estão voando ali ó Pronto Acabou Sem estresse Matou o mob Registra o momento Fica do caralho Pera aí Aqui é medkit Viado Medkit Isso aqui é medkit duplo Né É isso mesmo É o babonicado Tu acha que eu vou vacilar Deixa aí Salve o momento de novo Isso aqui tem que tirar certo Mostrando O yakult Que a gente pegou Yakult duplo É isso aí Acabou O cara deu um tiro No meu peito Se eu fosse o Ronaldinho Eu teria matado aqui Tá bem Calma Sem nervosismo Ok É só desvantagem Meu irmão Calma Eu tô aqui Caralho Eu tô com a delinei Morri Se é uma desgraça De lugar Vai tomar no cu Pronto Pronto Acabou Fica aí quietinho Fica aí quietinho Seis três O cara vem pra cá De novo Eu sou Eu sou do caralho Eu vou aqui Salvo E fico do caceta Tá bem Malacói Tá malacói Todo agora Porra Porra Agora Agora fodeu Os bichos vão aparecer Dali Não sei Não sei como é que Os caras Vem dali Tá ligado É isso aí Fica só Fica zoeira Aqui ó Fica longe Fica longe Isso Porra Tamo bem pra caralho Filho Já começamos com o pé O pé direito Aqui Não sei quantas balas Tem Eu tenho 50 balas Aqui Eu tenho que comprar Mais balas Eu tô fodido De bala Isso aí Vou salvar de novo Aqui Daqui eu tô bem Agora eu vou até Lá no fundo Pra ver se já tá Tudo do caralho Porque se tiver Tudo do caralho É Tá bem Tá bem O capeta Então meus Pants Já tô ligado Como é que tá O procedimento aqui Vou deixar ele vir por aqui Que tem uma buceta Que explode ali Que tá foda Que ele vai lhe pedir Que ele vai lhe abraço A vez com o potência Fui Porra Esse cara é um mito Conseguiu achar Uma maneira malacói Para matar Esses filhos Da puta Se gostou Dá aquele like E se inscreva Na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixem a nossa Extensão Do Chrome Assim você Fica notificado Na moral Curtam as páginas E entrem nos grupos Deixem de viadagem Rapaz Os bichos Aparecem do nada Aí fode o esquema Vai se foder Fodam-se